E olha, o Procon de Aracaju tem realizado pesquisa comparativa de preços de vários produtos, o que ajuda bastante o consumidor. Diante dessa alta assustadora dos preços, diante da inflação, o levantamento foi feito com o custo das carnes. E a saída para tentar economizar tem sido a pesquisa. Guilherme pesquisa muito antes de levar a carne para casa. Além de um bom preço, o produto tem que ter qualidade. Para mim a carne tem que ser boa, mas também tem que ter um preço sucessivo. Por isso que eu gosto de fraldinha, gosto de alcatra, que são carnes boas e com ótimo preço. Mas achar um preço baixo quando se trata de carne nem sempre é fácil. Pelo menos não nos últimos meses. Fica caro até para quem revende o produto e precisa lucrar. O governo federal teve essa redução da taxa em cima da carne, do SMS, e a gente espera que essa taxa possa baixar ainda mais os preços para que nós, comerciantes, podamos vender mais. Porque hoje em dia muita gente está pesquisando em termos de uma carne mais em conta, um frango, um porco, e acaba prejudicando um pouco a venda da carne. Para dar uma referência de preço ao consumidor, o PROCON de Aracaju fez um levantamento. Uma pesquisa com 33 itens. Entre eles, carne bovina, suína, frango e também linguiça. Foram visitados 10 estabelecimentos localizados na capital em 8 diferentes bairros e coletados o preço de 33 diferentes itens, contemplando os cortes de carne bovina, suína, frango e as linguiças de tipo calabresa e tipo toscana. E a pesquisa tem o objetivo principal de proporcionar ao consumidor o monitoramento do mercado, além de direcioná-lo àquele estabelecimento que melhor atende as suas condições de compra, estimulando assim o consumo consciente. Entre as carnes bovinas, a alcatra custa de 36 a 43 reais o quilo. Cupim é a mais barata. Está entre 30 e 38 reais. Para quem busca carne mais em conta, a bisteca suína está entre 14 reais e 22,99. O bacon pode ser encontrado de 25 reais. O mais caro custa 33,99. A toscana é encontrada por 27 reais. Já o quilo da linguiça calabresa está entre 22 e 31 reais. O peito de frango pode sair por 14,99 ou 24,90. O frango inteiro com miúdos pode ser encontrado também de 11 e 15,99. E é justamente por conta dos preços mais baixos que Conceição prefere o frango. Compensa por dois motivos. Porque eu gosto e porque tem o preço acessível. O consumidor precisa estar atento. A tabela está disponível no site do Procon, onde as denúncias também podem ser feitas. É muito importante que o consumidor desenvolva esse hábito da pesquisa E em qualquer situação que possa se deparar com abusividade ou cobrança de valores muito acima dessa média de mercado Pode apresentar as suas denúncias através dos canais oficiais do Procon, SAC 151 e também da linha telefônica 31796040 O Procon não tem autorização ou respaldo legal para regular preços mínimos ou máximos de nenhum produto No entanto, é sua função essencial combater a existência de abusividades Revelada no fato de que não pode o fornecedor de produtos elevar sem justa causa o preço e nenhum item E também não pode exigir do consumidor uma vantagem que seja considerada manifestamente excessiva Obrigado.